Agora, alguns alimentos que ajudam a reduzir o colesterol alto porque possuem uma substância chamada fitoesterol. Os fitoesteróis são substâncias específicas que ajudam nesse controle de gorduras no seu sangue. Anota aí alguns alimentos bem legais que você pode incluir todos os dias na sua alimentação. Azeite de oliva extra virgem, amêndoas, nozes, feijões, abacate. Abacate riquíssimo em gordura boa. Muita gente acha que abacate, azeite, pode aumentar o colesterol. Não, eles são ricos em gorduras monoinsaturadas, gorduras boas que ajudam a controlar suas gorduras no sangue. Brócolis, semente de girassol e cenoura. Alimentos tops, naturais, saudáveis, que só vão agregar para a sua saúde. Mais um alimento top, aveia ou farinha ou farelo de aveia. De preferência sem glúten, porque o glúten acaba inflamando o corpo, o intestino, então também pode ser um pouco prejudicial. Invista numa aveia sem glúten. Eu sei que é um pouquinho mais cara, um pouco mais difícil de achar, mas vai atrás, procura na internet, que vale a pena. A aveia tem uma fibra chamada beta-glucana, muito potente, é uma fibra solúvel, muito potente para ajudar a agarrar, assim, o excesso de gordura do seu sangue. Então, é top. Mas, novamente, aveia é fonte de carboidrato, então não pode exagerar. Mais comer um pouquinho ali todo dia, ou dia sim, dia não. Mais alimentos. Maçã ou vinagre de maçã, que contém a fibra solúvel também, pectina. Legal ali para reduzir um pouco a absorção de gordura pelo intestino. Chia e linhaça, que além de possuírem fibras, que também ajudam a reduzir um pouquinho a absorção de gordura, possuem ômega 3 vegetal. Um pouquinho, né? Não é tanto quanto o suplemento, mas você inclui ali todo dia uma semente na sua alimentação, ajuda no valor total. E, por último, a berinjela, ou a água de berinjela, que, novamente, é riquíssima em fibras. Muita gente usa, fala que dá resultado sim na hora de baixar o colesterol. Mas, como eu falei, tudo isso tem que estar em conjunto com atividade física, com alimentação. Não é fazer uma coisa que, às vezes, vai dar resultado. Tem que ter o conjunto, é tudo que você faz ao longo dos dias, semanas e meses, que vai te transformar. E, por último, a água de berinjela, que vai te transformar. E, por último, a água de berinjela, que vai te transformar.